Música Olá pessoal! Um dos vídeos mais esperados do ano E nós estamos aqui para compartilhar com o nosso amigo Chico Abelha Então Chico, aqui estamos eu, meu pai e o Chorão É aí pai Opa! Alô Chico Abelha! Olha aí, começamos a colheita da Guavira Mês de dezembro, um pouco atrasado a Guavira esse ano Porque a chuva atrasou bastante, né? E a seca foi prolongada no Mato Grosso do Sul Mas nós queremos agradecer a todos vocês Obrigado Chico por mais uma vez fazer parte desse canal maravilhoso Que é o seu canal E em nome aí do Capitão do Cerrado De todos os sul-matogrossenses Nosso abraço, nosso carinho a você Pelo respeito e pela dedicação que você tem Em sempre estar mostrando aí as raízes do homem do campo Da roça, do sertanejo, tá bom? Bom, a Guavira, Chico, é uma fruta que ela aproxima as pessoas, né? Antigamente existe até os mutirões na colheita da Guavira A Guavira é utilizada para fazer licor A Guavira é utilizada para fazer geleias, doces, realmente bolos, né? É uma fruta maravilhosa Onde quase todos os animais silvestres gostam Sem falar nos pássaros, né? Os papagais, periquitos Os animais silvestres, os porcos do mato O veado mateiro, o campeiro Acutia, tatu, jabuti Todos, todos esses animais gostam da Guavira Essa fruta maravilhosa E hoje nós convidamos você Para estar conosco na colheita da Guavira Aqui no Mato Grosso do Sul Chico, nós estamos aqui na colheita da Guavira Como você pode ver, já tem bastante Guavira, né pai? A Guavira é uma fruta deliciosa Docinha, viu Chico? Docinha Pessoal, sempre tem que ter muito cuidado Na época da Guavira Porque acontece de ficar cobras, né? Nas moitas Aqui embaixo Esperando passarinhos, né? E já houve relato de vários acidentes De animais peçonhentos aí Na colheita da Guavira Então muito cuidado Que você vai colher Guavira Preste bem atenção Antes de De chegar numa moita igual essa daqui Para estar fazendo a colheita, tá? Repare bem Nessa época tem que ter cuidado também com os porcos do mato Que são totalmente agressivos Por acaso você encontrar eles no mato Procure subir em uma árvore E ficar quietinho Eles passam e vão embora Tá? Aí ó Essa é a Guavira A Guavira Do Mato Grosso do Sul O Chico, essa fruta Ela é maravilhosa Ela é docinha Hoje você encontra Até sorvete de Guavira Muito gostoso É saboroso A geleia dela é fantástica A Guavira do Mato Grosso do Sul Olha que beleza Olha que maravilha Chupando Guavira Chupando Guavira É docinha Chico O difícil é ele encher o balde Viu Chico? É Ele chupa 10 Guavira E coloca uma no balde Essa Guavira Maravilhosa Frutinha do Mato Grosso do Sul Guavira As pessoas variam de estado Essa fruta ela costuma dar no Goiás Estado de Goiás Lá eles tratam ela por Guabiroba Guabiroba Aqui no Mato Grosso do Sul Chico Nós temos aí Duas qualidades De Guavira E é essa Guavira normal Você está vendo aqui Que é uma frutinha Maravilhosa De cerrado Docinha docinha E ela tem a cabeluda também A Guavira cabeluda Depois eu vou registrar para você Nesse mesmo vídeo A outra Guavira Que é a Guavira cabeluda Essa Guavira Ela é muito procurada Ela é comercializada Nas margens das rodovias Nessa época Aqui no Mato Grosso do Sul Ela é bem comercializada E muitos aproveitam Para ganhar um dinheirinho Nessa época da Guavira Cada ano que passa Vai ficando mais difícil Porque as queimadas A falta de cuidado com o cerrado Que o nosso cerrado precisa de carinho Tem que ter cuidado Graças a Deus nós temos aqui Uma reserva boa Se Deus quiser Sempre vai existir essa reserva Para que nós possamos estar aí Sempre aproveitando Mostrando para as pessoas Compartilhando um pouco Dessa sabedoria Da roça Do homem do campo E mostrando para as pessoas Que não conhecem Valorizem Nosso cerrado é rico Em biodiversidade E a Guavira É um fruto maravilhoso Ela é Ela é ótima Para quem sofre de pressão alta Ela ajuda Ela ajuda A baixar a pressão Nós vamos mostrar aqui Para você Uma Guavirona Eu acabei de ver Aqui Uma Guavirona Olha só Olha lá Chico Olha lá Chico Olha lá Chico Olha o tamanho daquela Guavira Aqui olha O tamanho dessa Guavira Chico Aí grandona Tá difícil encher o balde Chico Porque É Uma, duas no balde E três a gente Maravilhosa Ela é degustada igual a jabuticaba A gente sabe que esse ano Não foi um ano fácil Foi um ano difícil Para todo mundo Uma pandemia Pegou O nosso povo de surpresa E a gente sente falta Daquele mutirão Onde a parentaia Vem tudo Para pegar a Guavira Para catar a Guavira Os amigos O cerrado fica Cheio de amigos E parentes Para fazer a colheita da Guavira Esse ano Está bem assim Mais Silencioso O cerrado está mais quieto Mas É isso aí A gente sempre tem que Pensar que Dias melhores virão Acreditando sempre que Tudo é passageiro Tudo passa O licor de Guavira Chico Tem Tem pessoas que colocam Colocam ela em uma garrafa Esse litro mesmo Litro de cachaça mesmo Coloca ali Um Meio litro de Guavira Ali dentro E Colocam Alguns colocam Com o vinho branco Outros colocam Com a própria cachaça E deixa ela curtir Durante um ano Aí fica amarelinho Amarelinho Aí eles tomam Todo dia aquele golinho Eu não tomo Eu não sou Eu não sou degustador De bebida O suco da Guavira A geleia da Guavira Torta de Guavira Você pode procurar Na internet Tem várias receitas Dessa planta Dessa fruta maravilhosa Que é a Guavira E vamos tentar Encher o balde Está meio difícil Aqui não vai mexer Capitão Acho que ele colocou Um a cinco Guavira Até agora no balde Balde de dez litros E vamos seguindo adiante No Guavirão Olha que coisa linda Olha só É uns pés Bem alto Olha aqui Esse daqui é o chorão Chico Está aqui Ajudando a gente O chorão está aí O chorão sempre participa Conosco Nos vídeos Do Capitão Cheira A queimada Também judiou muito Na região Do Mato Grosso do Sul Próximo ao Pantanal Essa frutinha Ela é encontrada Em todo o Mato Grosso do Sul Viu Chico Em todo o Mato Grosso do Sul Você encontra a Guavira O mês dela Normal Geralmente ela madura No final de novembro A partir do dia 20 de novembro Já tem Guavira madura Porém esse ano Atrasou muito Atrasou demais Atrasou muito Devido a grande estiagem Que teve Mas assim mesmo A natureza Nos ofertou aí Essa fruta maravilhosa Atrasou Já quase no final de dezembro Nós estamos aí já No meados de dezembro E a Guavira Começa a madurar E vamos tentando Encher o balde Olha o tamanho Dessa Guavira Chico Servido aí Chico Olha o tamanho Eita Nós estamos aqui Hoje é em preta Hoje é encher Esse balde de Guavira A esposa falou assim Se eu não chegar com o balde de Guavira Em casa hoje O bicho vai pegar Aí ó Dando continuidade aí Na nossa colheita de Guavira Chico Olha aquele cacho lá Que coisa mais linda Olha o tamanho Do cacho cheinho de Guavira Ô Chico Nós já estávamos comentando No comecinho do vídeo A respeito dos perigos Que existem Na colheita de Guavira E Eu vou registrar Para você Aqui no seu canal Só para mostrar Para as pessoas Muitos que visitam Mato Grosso do Sul Também não conhecem Tem que tomar cuidado Procure alguém da região Para levar vocês Existem muita Existem muitos Relatos De pessoas que se perdem Vão e entram No cerrado para cada Guavira E se perde E se perde mesmo Então É importante que você Procure alguém da região Tá Para te ajudar Na colheita da Guavira Vá em lugares De pessoas que você conhece Pessoas que você conhece Que isso é importante Não vão entrando em reserva Que você não sabe nem De onde que é De quem pertence É importante você Ir em local que Você realmente conheça Eu vou te mostrar agora Chico Dá uma olhadinha nisso aqui Eu falei no começo do vídeo Olha isso aqui Filma aqui Rastros de porcos do mato Aqui Tá vendo Aqui Pelo rastro Que eles tiveram aqui De madrugadinha Tá Mas nessa época Olha isso aqui Aí Tá Aproximadamente aqui Uns 15 porcos Andaram por aqui Mas tem muito mais Que eles andam No meio do Guaviral Guaviral grande Eles vão catando E se a pessoa Que não conhece Tá numa mata Dessa E não tem o conhecimento É perigoso Ser atacado Por esses animais Eles são Agressivos O queixado Ele é muito agressivo Então tem que tomar Muito cuidado Procure Fazer a colheita De Guavira Com quem você conhece Isso é importante E vamos Continuando Enchendo Tá difícil encher o balde hoje Ô Chico Você não quer dar uma força Pra nós aqui não Pra ajudar a encher Esse balde de Guavira O menino aqui Só tá só que Manda pra dentro Comendo todas as Guavirinhas Eu não posso mentir não Eu também Chico Nossa rapaz É uma no balde E três pra dentro Olha Dessa daqui Aí ó Não tem como né Vamos Flamengo Vamos Aí nós passando aqui Descemos aqui Nessa baixada aqui Do Cerrado Olha Essa quantidade De Guavira E aqui ó Mais aqui ó Olha o tanto De rastos de porcos Selvagem aqui Porco do mato Queixado Olha aí Lotado de rastos Tá Então a gente aproveita Geralmente eles Passam O Chico De madrugadinha Então Madrugadinha A gente Aproveita Agora são Sete e meia da manhã Um horário bom A gente trouxe o chorão aqui Se tiver algum por perto O chorão vai Dar alarme E nós Sai vazado Aí você pergunta Antigamente Chico Há 20 anos atrás Nessa época As pessoas Já estavam com a terra Preparada Pra fazer roça Começava o mês de setembro Então já estavam O milho já estava Dessa altura Mais ou menos assim Quase um metro Na maioria das vezes E Existia muito cerrado também E os porcos Vinham Na guavira E já iam pra roça Aí naquela época Os antigos Eles Eles tinham A prática De abater Esses animais Então abatia Esses animais Porque Senão o prejuízo Era grande E O tempo foi passando Hoje Eles Praticamente não dão prejuízo Diminuiu bastante As matas também Diminuiu bastante E nessa época Eles vêm mesmo Mais Pra comer o fruto Da guavira E procuram O lugar onde tem Cerrado maior Pra viverem E a gente aprendeu A conviver Em harmonia Com a natureza Respeitando a natureza Acima de tudo E está aí O resultado O balde Quase chegando A metade Quase E o capitão Está aqui Do lado Colocam os Três na boca E uma no balde E vamos Carregando Capitão do guavira Olha aqui Aí Mais uma vez Pra quem não conhece Guavira Muitos Na região de Goiás Eles tratam por guabiroba Ó Ó Hum Hum Esse é um fruto Que deveria ser Muito valorizado Viu Chico Muito valorizado É um fruto Maravilhoso Tá Olha o tamanho Olha isso Tem como cultivar Viu Chico A guavira Viu Ela nasce fácil Tá Vou falar pro capitão Fazer uma mudinha Pra você Você plantar aí Na sua casa Guavira Guabiroba Aí ó Estamos dando sequência Ou seja Continuidade Na colheita Da guavira Olha esse cacho Que coisa Bonita Olha aí Levantou o cacho Muito bonito Tem um monte de guavira Aí ó Olha o cachorro lá Olha o chorão Aqui Comendo guavira Né chorão Olha o Chico Uma delícia Aqui ó Uma delícia Olha aí Esse é o cerrado A gente anda no cerrado E registra né Ô Chico Você tá vendo Essa árvore seca Aqui ó Caída Aqui ó Essa árvore O nome dela é Pau Terra Aquilo ali ó Gente É raio Tá Aqui no Mato Grosso do Sul Nessa época Há muitos incidentes De raio Olha aí Onde ele passou Ele cortou Muitas pessoas Não acreditam Que o raio O raio Ele é muito perigoso É uma descarga elétrica Perigosíssima Nessa época Então se você tiver Colhendo guavira O tempo formou Pra chuva Não fique no cerrado Viu Vá pra casa Procure abrigo seguro Não fique Próximo De árvores Que é perigoso Muito perigoso O céu agora tá limpo Né pai Agora tá limpo Tá nublado Mas não tem tempo De chuva Geralmente é A chuva no meio de dezembro Aqui é todas as tardes Né É Ê churão E vamos em frente Vamos tentar encher O balde de guavira Ajuda aí Chico Pessoal Olha o tamanho Desse pé de guavira Olha aqui Mais alto que eu Eu tenho 1 metro e 80 1 metro e 80 Deve estar o que? 2 metros 2 metros 20 mais ou menos Olha aqui Olha o tamanho Madurinho 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 Olha aqui Madurinho Madurinho Uma guavira Estamos quase na metade Né pai Olha o barulho O Chico Olha ali O que? O barulho dentro do cerrado O Chico Não sei se você vai captar Aí Eu tenho quase certeza Que é porco O que? Porco do mato Será? Queixado Olha o barulho deles Não sei se vai pegar aí Chico Nós estamos aqui no meio Do caviral Eita Deixa eu afastar É porco lá em cima O cachorro O cachorro arrepio Encostou aqui no canto Tá arrepiado aqui no canto Ei Virar aqui Vamos ficar quieto Um pouquinho Só um pouquinho Se a gente conseguir filmar alguma coisa A gente vai mostrar pra vocês Tá? E se não conseguir A gente vai procurar saída aqui E finalizar o vídeo Em um outro lugar Mais seguro Porque é perigoso Tá? O barulho não tá cheio Ó Ó Tá ouvindo? Tá ouvindo Ó Rapaz Eles fazem um barulhão No animal São agressivos Tá gente? São agressivos Vamos Vamos embora Vamos embora Ô Chico Aqui ó Mais um animal Que ama guavira Aqui ó Anta Anta Ela ama guavira Aqui ó Três dedão Certinho Aqui ó Tem mais Valendo Aí Chico Continuando a colheita de guavira Agora nós trocamos Agora ele vai segurar o balde Eu vou colocar Porque senão Nós não conseguem encher o balde A gente já saiu de ligeiro Daquele cerrado de cima ali Chico Porque tinha um bando de porco Lá em cima Então a gente resolveu Sair de lá de perto Que ali é um Maiador deles Eles costumam descer ali Pra comer guavira E ir lá na beira do corvo Tomar água Então a gente vem Pra essa parte mais seca Aqui do cerrado Pra ficar mais Mais insegurança Passar pro lado de cá O cachorro saiu correndo também Ainda bem que não é cachorro caçador Porque se fosse cachorro caçador Ele 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 ia dar trabalho Ele ia em cima E o O queixada É Especialista em matar Cachorro Tá O queixada mata cachorro mesmo Pode ser o melhor cachorro do mundo Ele mata Então O chorão já tá aqui ó Chorando quietinho Comendo guavira Essa parte até é bom Se não é um cachorro caçador Só ele caça comida né Ração E ração E nós vamos continuando A nossa colheita de guavira Aqui no Mato Grosso do Sul Muito bom preservar Muito bom preservar Quem preserva tem né E eu ia Eu vou deixar um recado As pessoas que passam pela Pelas As margens das rodovias E vê o pessoal vendendo guavira Valorize o trabalho deles Porque é trabalhoso né É Dá trabalho Encher um balde desse aqui ó O pessoal Às vezes leva horas Pra encher um balde desse aqui Entendeu de guavira E fora o perigo Tem o perigo né Tem os riscos né Quando a pessoa é acostumada Que já é do mato É mateiro Eu sou mateiro Sabe Chico Fui criado no mato Mas eu sei o quanto Quanto dá trabalho né Os riscos que tem né Igual eu falei É muito perigoso O animal peçonhento Eles A maioria das vezes a cobra né A cascavel O jararacão Ele fica escondido Dentro da moita Da guavira Esperando os pássaros Virem né E já aconteceu Muito acidente É Pessoas serem ofendidas Por esses animais Porque não tinha Esse conhecimento né Tem que ter muito cuidado Então se vocês Verem as pessoas Vendendo guavira Nas margens das rodovias Valorize né Valorize Mas a pessoa Reclama lá Que tá pagando Cinco, dez reais No litro da guavira Gente Vale a pena Vale a pena É isso aí Vamos aqui Longe dos porcos Do mato Mas eu quase perdi Corri hein Você também correu Tá com bigodinho De surra E o chorão Saiu na frente O chorão Sumiu Vambora O Chico A guavira Ela é uma fruta Que ela madura rapidinho Tá E É uma vez por ano Que dá guavira Uma vez por ano É uma fruta Que Ela não é fácil De Assim Você guardar ela Pra manter ela Do momento Que ela é colhida Quanto mais rápido Ela for consumida Melhor A não ser que for pra Pra usar em uma conserva Né Mas o gosto dela Fresquinha assim É outro nível Tá É O tempo de maturação dela Que começou a madurar agora Né Tá madurando agora Ela Em menos de uma semana Acaba Ela madura de uma vez E os animais Vem com tudo pra cima Tá Chico Na participação que nós fizemos No seu canal Sobre os frutos do cerrado Nós Não tivemos a oportunidade De mostrar Armadurinha assim A mamica de cadela Olha só A mamica de cadela Uma delícia Ela é deliciosa E também O marolinho rosa Olha o marolinho rosa Aqui ó Ela tá Do lado dela Madurinha Madurinha Só rachar E comer Olha lá ó Rachei ó Marolo Então ô Paulo Lembrando que Agora nessa época Viu Chico Além da guavira Existe variedade De frutos do cerrado Maduro nessa época Viu A não ser Você não encontra Só o marolo Ô Perdão Corta Você Nessa época Você não encontra Só a guavira Tem o marmelinho Que já tá maduro A mamica de cadela Pitanga Esse marolinho aí Que é o marolinho rosa Que é maravilhoso Delicioso São variedades O fruto do cerrado Nessa época Mês de dezembro O cerrado É um farturão Chico É um farturão Olha aí ó Além da guavira Olha a pitanga Olha a pitanga Pitanga sujeita Que delícia Olha isso aqui Ó Já tá desmanchando Ô tembão Aqui ó Olha o tamanho da minha De cadela Olha isso Olha isso aqui ó Tem muita minha Cadê ela Cadê ela Pois é pessoal E Antes de Encerrar o vídeo A gente vai agora Do outro lado Do cerrado Mostrar pra vocês A guavira cabeluda A guavira cabeluda Que são As duas qualidades De guavira Que existe Aqui no Mato Grosso do Sul Que é essa guavira Normal Nossa né Essa guavira Tem pessoas que falam Que ela tem mais De uma qualidade Porque Tem uns pés Que é baixinho Outros é grande Igual aqueles que eu mostrei Pra vocês Mas ela é a mesma guavira Às vezes muda A questão da altura Do pé A região também A terra um pouquinho melhor A terra mais fraca De acordo com a terra Mas nós vamos mostrar Pra vocês Vamos do outro lado Do cerrado agora Capitão Vamos mostrar lá A guavira cabeluda Então Eu falei pra vocês Aqui ó A famosa guavira cabeluda Essa aqui É cada vez mais rara Viu Essa aqui É a guavira cabeluda Ela realmente Ela é cabeludinha Lembra um pêssego Aqui assim ó Uma fruta pêssego Aqui ó Mas o sabor Ó Ó Aqui ó Ó Hum Ô Chico Ela é uma Uma guavira Mais Suculenta Tá Ela é suculenta Ela tem muito Mais polpa E ela lembra Ela lembra Bem longe assim Um pouquinho O gosto do murici Só que o murici É um pouco azedo Ácido Né Essa aqui não Ela tem uma acidez Muito suave Bem longe E ela é bem doce Tá Não tem doce mesmo Essa aqui é a guavira cabeluda Tá Guavira cabeluda Olha só Filma eu comendo também Ó É boa né A casca dela Bem áspera Lembra o pêssego Né Aí ó Dezícia Muito bonita Né Deixa eu levantar um É bonita Deliciosa E Suculenta Suculenta Olha só Guavira cabeluda Ela tem uns cabelinhos A folha dela Lembra um pouquinho A folha do Duarte Cunzinho Ela é bem mais larga Mas ela vem moita Moita Guavira cabeluda Guavira cabeluda Mais aqui ó Tá bom Olha aqui Vamos lá Ali ó Tem mais Guavira Guavira cabeluda Essa aqui ela tá extinta Viu A gente tem uma moita Que a gente preservou Nessa reserva Grande aqui De Guavira cabeluda Vem cá Que delícia E nós queremos Encerrar esse vídeo Com essas duas frutas A Guavira cabeluda E a Guavira normal Guabiroba Tá Em nome do Do canal Capitão do Cerrado Tá É Queremos agradecer Chico O espaço que você deu Durante esse ano Pra gente E que possamos estar juntos O ano que vem Tá Que Deus possa abençoar A todos A todos nós Que possa abençoar A nação brasileira Que possa abençoar O nosso mundo E que possamos passar Por esses momentos difíceis Que a humanidade Vem passando Que possamos superar E E o que eu desejo É muita saúde Pra todo mundo Muita fé Muita esperança Que Deus continue Nos abençoando Nos dando mais inteligência Porque o homem Sem inteligência Sem sabedoria É como se fosse Um soldado Dentro de uma mata Sem uma bússola Perdido completamente Entendeu Então a gente precisa De muita sabedoria De muita fé em Deus Pra continuar Os nossos objetivos E eu fico feliz Em poder estar compartilhando Essas novidades Do Cerrado A cultura Do sertão Com todos vocês E obrigado Chico Que Deus possa te abençoar Cada vez mais e mais Por esse trabalho maravilhoso Sou fã seu Você sabe disso O Paulo Meu filho Capitão do Cerrado Também A gente Gosta demais Do seu trabalho Demais mesmo Que Deus possa Estar te dando Cada vez mais força E mais força Meu amigo Um abraço Pra todos vocês Feliz Feliz Natal E boas festas Um feliz ano novo Ô Paulinho Ô Jean Muito obrigado Por esse vídeo Eu me senti Estando aí com vocês Dentro do Cerrado Comendo essas frutas Quem sabe O próximo ano Eu vou aí buscar Minha mudinha Que vocês estão preparando Pra mim Pode preparar Vocês ficam tentando Eu né Uma hora eu chego aí Gente olha O carinho que vocês Têm com a gente Comigo E com todas as pessoas Que vocês estão Divulgando essas informações É muito bacana Gente Eu acho muito legal O trabalho de vocês também E quero lembrar Dessa vez O Paulinho não falou Pro pessoal Que está assistindo Que gostou do vídeo Se inscreva no Canal Capitão do Cerrado Tem muitas informações Sobre essa região Bem característica do Brasil Bem diferente Da nossa Serra da Mantiqueira Aqui né Então pessoal Um Feliz Natal E um bom ano Pra vocês Que 2021 Seja muito melhor Que 2020 Obrigado pessoal Um abraço No coração De todos vocês Um abraço A CIDADE NO BRASIL